Boa noite, como você está? Espero que bem. Hoje nós vamos ler mais um salmo, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Então, ache o lugar confortável, relaxe, esqueça os problemas e se foque aqui na palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela não falha. Eu vou deixar a playlist aqui no card, aqui na descrição e aproveita e já curta o vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos novos e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos levar a palavra de Deus para muitas e muitas casas. Amém? Salmo 40 Eu esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, um barro, um acento e pôs os meus pés sobre uma rocha e estabeleceu os meus passos. Ele pôs uma nova criação na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos sofrerão e dormirão e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz o Senhor a sua confiança. E não é espírito orgulhoso, nem os que se viram para mentir. Muitos assim no meu Deus são as tuas maravilhas que tu fizeste e os teus pensamentos que são voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. Se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode enumerar. Sacrificios e ofertas tu não desejaste. Os meus ouvidos tu abriste. Ofertas queimadas e ofertas pelo pecado tu não requerestes. Então eu disse, eis que venho no volume do livro, está escrito de mim. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu pregui a justiça na grande congregação. Eis que não tenho enfriado os meus lábios, só Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Me declarei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não agotei a tua benignidade nem a tua verdade da grande congregação. Não detenha as tuas. Tenha as misericórdias de mim, ó Senhor. E a tua benignidade e a tua verdade continuamente me preservem. Pois inumeráveis males me cercaram. Minhas iniquidades tomaram posse de mim. De maneira que não sou capaz de olhar para o alto. Elas são mais que os cabelos da minha cabeça, porquanto meu coração me falha. Tenho satisfação, ó Senhor, em me livrar. Ó Senhor, a pressa de me ajudar. Que aqueles que buscam minha alma para destruí-la sejam envergonhados e confundidos. Sejam levados de volta e envergonhados os que me desejam mal. Sejam desolados como recompensa por sua vergonha os que me dizem a-a. Que todos aqueles que te buscam se regozijem e fiquem felizes em ti. Que aqueles que amam a sua salvação digam continuamente. O Senhor seja agradecido. Mas é só pobre necessitado. Mesmo assim o Senhor pensa em mim. Tu és meu socorro e meu libertador. Não se demore, ó meu Deus. Amém? Que você tenha uma noite abençoada e que amanhã seu dia seja de grandes vitórias. Que Deus abençoe você e tua família. Boa noite.